O bagulho já começa louco, chat, porque o que acontece? A gente começou aqui o game caído num planeta, o Nofax tá num planeta quente, eu tô num planeta radioativo E a gente cai sem, mano, sem recursos, a gente cai sem nada, a gente cai fudido num bagulho, tomando dano É um começo muito difícil, velho, muito, muito, muito difícil, tá ligado? E aí a gente tá aqui rushando pra tentar passar dessa parte pro eu começar de verdade, com as navezinhas, com explorar, não sei o que Esse começo ele é realmente bem complicado, ah, que bom, achei duas de sódio, agora eu mando lá, não E aí tipo assim, ó, pra você ver, eu tô caçando esse sódio aqui na loucura, por quê? Porque eu tô tomando dano, então eu preciso consertar meu traje Ah, vocês não tão vendo o dano por causa da pressão da minha câmera, eu vou ter que ajeitar, peraí Beleza, agora eu tô com sódio e oxigênio para caçar... Nossa, mano, minha nave ficou num lugar muito bom agora Porque é um campo aberto e eu consigo ver, tipo, as plantas que tem o sódio de longe, tá ligado? E beleza, aí aqui é essa nossa nave quebrada, o nosso personagem perdeu a memória, tá? E aí a gente começa, por isso que a gente começa assim, do nada, né? Porque é como se a gente tivesse tido um acidente e perdido a memória E agora é o seguinte, a gente precisa consertar o mecanismo de pulso e o impulsionador pra decolar Pra consertar isso, a gente precisa fazer uma plaquinha de metal E aí, eu já tenho essa placa de metal aqui, beleza? E já construí a placa de metal, ok O jogo é muito bom, mano, esse jogo lançou em 2016, com várias promessas e saiu zoado Aí os caras arrumaram o jogo, tá ligado? Tudo que eles prometeram lá em 2015, eles colocaram no jogo, tipo, hoje, tá ligado? Não hoje, faz um tempinho já, mas enfim, eles atualizaram, arrumaram e agora o jogo tá irado Por isso que estamos aqui, entendeu? O bagulho é louco e aí a gente tá aqui como? Sobrevivendo no espaço, essa é a parada Ó, a gente tem que consertar a nave, certo? Que é o que a gente tá tentando fazer agora com essas peças E a gente tem que obter, ah, vasculhar o local do acidente, ok Beleza, mano Faz um visor de análise pra Tiff Faz o quê? Visor de análise Abra o menu de multi-ferramenta e faz ele Multi-ferramenta... Ah, olha ali, Star Tecnologias, peraí Visor de análise, precisa de um nanotubo de cardona Que isso? Unidade especial, primória, recurso padrão de scanner, projetando dados ambientais para ir diretamente na visão do usuário Caramba! Você consegue descobrir as plantinhas, você consegue achar a nave Isso é só de um nanotubo de carbono, vou fazer essa putada Ó, uma das coisas desse jogo aqui, pra quem não conhece, que eu acho muito louco, pelo menos as features, né? Os planetas são de tamanho praticamente real mesmo Então, pra você andar, é tudo muito longe É muito longe Por isso tem as naves e tudo mais, entendeu? E... O universo é gigantesco também É infinito, né? Possivelmente o universo é infinito Vou precisar de carbono, velho, que merda Deixa eu ver se eu acho Planta, cara! Planta é carbono? A maioria delas sim Aqui, ó, planta é meio de cada carbono, beleza Mano, você fica com radioatividade, não tem minério suficiente, o seu personagem cansa, então não dá nem pra você fazer o bagulho correndo Que difícil, cara, aquele game difícil, mano Preciso fazer o gel de hidrogênio Cadê? O que que eu ainda não posso fazer? Sódio, sódio, sódio Ih, garoto! Consertei a nave, Mofaxo Caramba Beleza, agora o jogo começa, Farsa, vambora Você vai se acostumar com a nave, você vai ver Ô, Lugo despertou Ih, garai Não, já, já, já tô ligado, tô acostumado com isso aqui Mano, agora fica bem mais fácil de explorar, hein, velho Porque agora eu não tenho que me preocupar tanto com... Corre, 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 tá chegando, corre, tá chegando Ah, da hora, eu entrei no bagulho e passou a tempestade Que urno, velho Deixa o planeta, todos os temas estão funcionais Busquei a resposta e desce, beleza, vambora Partiu, meu objetivo é sair do planeta e aí é bom que eu aconselho Sem combustível é suficiente pro impulsionador Vai tomar no cu esse jogo, velho Urânio, eu preciso de urânio Ah, mano, eu já devia ter voado, velho Que burro, mano Você subiu e desceu com a nave Que raiva, Anofax Por que você não avisou, Anofax? Eu não lembrava, pô Eu não lembro muito pouco desse jogo Placa de metal e hidrogênio de novo A última vez que eu joguei tava assim, já, mano Nossa, eu quero sair urgente desse planeta, mano Que planeta desgraçado, velho Esse planeta tutorial, sério Sai desse planeta desgraça Anofax, eu tô saindo da órbita, Anofax Caraca, velho Eu tô no meio do espaço aqui, que loucura Nossa, no meio de uma chuva de meteoros, velho Ai, ai Consegui arrumar a nave, ô, Patice Nossa, agora não pousa, Anofax Vai pra cima 50 segundos Olha que da hora, chat Olha que da hora, chat Todos esses planetas, tudo isso é explorável, velho Você tá maluco É muito louco, você não dá pra negar que isso aqui é muito louco Olha, é na lua de um planeta desconhecido isso aqui Que foda, velho Eu vou entrar numa lua agora, chat E na lua tem uma barra Ó, ó, olha o planeta se aproximando Você é louco Você é louco Olha essa entrada da nave, moleque Você tá maluco? Caralho Mano, eu vou me fuder nisso aqui Vocês estão ligados, né? Preciso de nanotubos Ai, 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 ai O quê? Eu morri, gente Enquanto eu tava lendo o negócio Algum bicho me bateu Beleza Mano, eu queria entender Porque a gente não tá jogando junto Esse que eu queria entender Aí a gente precisa se achar, velho Foi esse bicho aí que me matou Fila da mãe Ah, não, ferrou, velho Olha, já tem sentinela Tem aliens Eu tô todo lascado aqui, não é, Fax? Fudeu Vou morrer de novo, velho Ele vai atacar minha nave Não, sai da nave Filha da mãe Sério, eu preciso de 30 oxigênio Eu achei 27, mano Nossa senhora, velho Reforços chegando Ah, você tá atirando, velho Meu amigo Meu amigo Que early game infernal, velho Você tá maluco Então, agora eu não consigo voar Olha que legal Ah, mano Quebrou meu visor, velho Ah, não Esse jogo tá trolando, velho Tá trolando muito, irmão Extraia cobre pra construir Eu não sei o que De não sei o que É esse aqui Dois nanotubros, um gel Beleza Beleza, chat Bora pro nanotubro de carbono agora Beleza Fiz o bagulho Agora foco no carbono, hein Eu consigo guardar Tipo, o carbono Que eu pegar aqui dentro da nave Consegue Consegui que eu pego da nave Tá, eu pego aqui Transferência rápida Pra os inventários Olha o Nofaxo Chegada em 9h52 Você tá usando todos os negócios Pra impulsionar, hein, Nofaxo? Tô, 30 segundos aqui Ah, tá Ah, meu Deus Que eu precisava mesmo Cobre, cobre, cobre Não é carbono De hidrogênio De hidrogênio Cobre Coloquei o cobre Combustível A gente tem carbono Vou colocar carbono condensado Começar, beleza Caralho, nem acredito Que tá dando certas coisas, Nofaxo Puta vida, velho Computador, chat Mais uma missão Vambora Registro o terreno como o seu Use o computador Movo o terminal com E Pra escolher o novo Obtenha a base Maldito Mentira, velho Que a gente vai Eu não acredito, mano Mano, eu aprendi, Nofaxo A construir a base, irmão Componente de madeira Parei de madeira Eu não faço Vambora, irmão Caraca Se chegar aqui comigo Na nossa base aqui A gente já começa a caçar Os bagulhos Aqui tem cobre Prata, pirita Tem tudo E tem bastante planta Tem bastante animal Tem as paradas Pra pegar tudo aqui É isso aí, ó Cabaninha feita Ih, moleque Que louco Beleza A gente precisa construir O terminal agora Que é isso aqui, ó Metal é possível que já tenha Caralho Que fumaceira dá pra... Ai, a tempestade Vai começar a cacete Ah, agora temos uma base, jovens Achei um depósito de cobre aqui Já pega o máximo de cobre Que você conseguir aí Pra levar pra base Cadê a base? Tá aí Não, não, eu não Não, não, eu já tô não Olha pra cima Tô te vendo, tô te vendo Você tá sobrevoando aqui A base tava marcada A sua base ali, ó 631U pra aquela outra direção ali, ó Aí eu vou um resfrio Aparece um... Aparece tipo um C-3PO Um igluzinho É, um igluzinho Na sua base ali Nossa, tudo isso de base construiu? Caraca, hein, mano Ué, mano É na hora que... Caraca Que orgulho, hein Era só concluir a missão, caralho Caraca, mano Era só concluir a missão, pô O Patim fez um quadradinho De dois, um por um por um Não, mas os caras tão falando Que aqui nesse planeta De qualquer maneira É ruim ficar, entendeu? Então tá tranquilo Vamos, vamos, vamos Farmar o que tem que farmar aqui Farmar um dinheiro E ir pra um planeta decente Com uma temperatura boa Com menos, menos agressiva Essa lua aqui é terrível, velho Nofaxo! Foi Nofaxo! Ah, chegou! Aqui, ó Cadê, cadê? Você chegou, meu amigo Estou muito feliz de te ver É nóis, mano Caraca Vou até sentar um pouquinho Aqui, ó Que alívio, velho Estava solitário aqui, nofaxo Nossa, você não sabe Tudo que eu passei nessa galáxia É maluco Estou muito feliz de te ver, viu, nofaxo? Olha as nossas cabaninhas Ali na cidade Que bonitinha Nossa aldeia na lua Tomando forma Ó, se a gente for achar outro planeta Eu agradeço Se for um planeta Com um ambiente menos desértico A gente me frustra um pouco Com esse jogo É ter que ficar Mineirando pra sobreviver, mano Do desespero, tá ligado? Do desespero Toda hora você passa um apertinho Mas agora tá mais tranquilo, nofaxo Agora que Depois que você habitua aqui Fica mais fácil É bom expandir essa base Na real É, eu tô com uma missão aqui Que é expandir a base Expandindo a base Construa um terminal de construção Ele precisa abrir um supervisor Na sua base Para trabalhar Ele precisa de um terminal de construção Supervisor permitirá a construção De estruturas avançadas da base Pô, depois se constrói Não dá pra editar a construção? Tá achando que é Fortnite, mano? Pô, mas devia dar, né, mano Pra quebrar uma parede Passa Será que não dá mesmo? Você tentou bater, sei lá Não, mano Mas devia dar pra expandir, véi Ai, essa é Não, não é possível Tem alguma coisa errada Aí, jogou fino Não, tem alguma coisa errada Realmente Não é possível Que não dá pra mexer nisso aqui Ah, beleza Você quebra o chão Embaixo do bagulho Mas não quebra o bagulho Não, não é possível Tem que ter alguma coisa Não, não tô conseguindo aceitar Que já era Que eu coloquei o bagulho torto E já era Fudeu Porque assim O que eu tô tentando É porque tem esse negócio Que eu vou construir agora Tá ligado? E eu acho que isso aqui Talvez seja pra gerenciar a base Tá ligado? Ó, coloquei aqui fora Foda-se Deve ser apelado Pra alguém Habilidoso Contrate um supervisor Pra base? É preciso contratar um supervisor? Como assim? É possível contratar profissionais Contrate profissionais Nas estações espaciais Nossa Tem que ir lá Na estação espacial, velho No menu de construção Aperta Ctrl Estão falando aqui Ah, garoto Boa chat É isso aí, valeu Deixa eu ver Combustível e decolagem Ah, de hidrogênio e placa de metal Tranquilo, já fiz aqui Então vambora Tá, não tem mais missão aqui não? Cara, então Eu acho que as missões Que a gente tá fazendo aqui A gente pode fazer em qualquer lugar Entendeu? Deixa eu conferir aqui no P Fazer um analisador de plantas Por exemplo Eu tenho que expandir a base Eu tenho que contratar o supervisor Então foda-se A gente vai ter que refazer Isso que a gente fez por aqui Tá ligado? E aí, pega esse aqui ou não pega? Ah, dá pra pegar, hein, velho Recolhe, recolhe ali aí Foda-se A gente não vai voltar aqui mais mesmo Pô, só esse terminal Que não vai dar aqui Então removível Beleza Fechei Então Vambora, vambora Já foi? Já? Já Você marcou o Gully? Não Marquinha a Estação Espacial É do lado do planeta Do lado de Gully Uhum Então sim Então apareceu aqui pra mim Vamos lá Eu acho que é Gully essa porra aí Pode ir na frente Pode ir na frente Vai lá Tô pegando o Tritio aqui No bagulho Ah, inventário cheio Minha nave tá com inventário cheio Vacilo Preciso de uma nave melhor Ai, meu peru Ele freia sozinho? Acho que freie Caralho Que foda E aí, Pati? E aí, Pati? Boa, garoto Beleza Cara, eu tenho tanto item na nave comigo Que eu tô mais perdido que não sei o que Mas beleza E aí, rapaziada Qual é que é? Qual é que é a boa? Ih, caralho Vambora Você é maneiro, meu irmão Vou ver quem é esse mano aqui É o assassino E aí, rapaziada Ó, matar não é legal, hein, pessoal Sem matar os amiguinhos Pô, terminal de armas Que da hora, velho Olha aí, mano Eu posso... Dois milhões de unidades É isso? Ser louco Eita Estou prestes a me virar Isso aí quando a criatura Aplica pra mim a multiferramenta Ele solta um berro preocupado Faz um movimento Sugerindo que eu devo entregá-la Eu vou entregar a multiferramenta Ele me oferece uma multiferramenta Substituta melhorada Da Inofax, ó Mano, ela vale muito, velho Ela vale um milhão Essa multiferramenta que ele me deu Caralho, tem um contrabandista aqui Eu ofereci dinheiro Ele falou que não aceita dinheiro Caralho, o cara me deu um pacote de cocô aqui Eu paguei mil moedas por isso Mano, que absurdo Ele falou Oferecer escamba Eu paguei mil E ele me deu um gel de sobrevivência Caceta Olha, velho Tem umas ra... Oh, que da hora Eu vou ser essa raça aqui Corvax Ah, eu sou o Corvax Não, não vou não Então eu quero ser a outra Eu quero ser Gek Que é o pequenininho Gek é maneiro Gek é maneiro Ah, eu sou um Gek no Fax Olha que da hora Que da hora, da hora Vamos ver se tem mais coisa aqui Eu vou ser assim Em cabeça Ah, tartaruguinho, hein Ficou nice Oh, que da hora, Alec Cê é lu Ah, mano Caraca, eu tô muito irado, velho Fiquei da hora Fiquei da hora Fiquei da hora, chat Gostei Fala, Faxu Ah, cê para de ser invejoso Cê tá horroroso Você para de ser invejoso Você parece um punk A moeda aqui é um tal de nanitos Olha, no Faxu Só de vir aqui já dá pra atualizar Do lado dele aqui, ó Do lado de onde troca aparência Tem um negócio que dá pra interagir aqui atrás E você consegue ganhar um slot por 5 mil dinheiros Eu acho que eu quebrei o jogo, chat Eu acho que eu quebrei o jogo Eu quebrei o jogo Socorro Eu não tenho dinheiro No Fax, eu quebrei o jogo, no Fax O que você fez? Eu entrei na parede Eu tô atrás das lojas Socorro Não ri, eu tô desesperado Eu tô preso Eu vou tentar chegar na minha nave, calma Ai, caralho, deixa eu começar a minha live aqui, porra Começa aí, vai Como, mano? Você tá fazendo risada Socorro, eu tô aqui pedindo socorro Eu não vou sair Pô, eu acho que vou ter que perder meu boneco, hein? Eu só espero que eu esteja na base, né? Caralho, a raça viajante é bem louca também Você viu, no Fax? Olha que da... Não, vai ser esse aqui Ok, gostei Vamos lá construir uma base, no Fax? Vamos, 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 vamos Beleza, agora é procurar um planeta, velho Os mães falaram que não tem três é bom Olha lá, tem uns caras pra trentar aqui, pelo jeito Tem uma ameaça detectada aqui Tá pra você também? Opa, tá Aparecendo aqui Vamos tentar, então, já Isso, miram Nossa, isso é muito medo Ai, ai Estão tomando hit pra cacete Eu também Caralho, não vou que são bons, velho Não vou que são bons, né? Eita, eita, tá trentando a leve não, leque Vai ser na base do lança-foguete Espera aí Não, uma mulher estando torto Eu não sabia Abaixou meu escudo É porque você tá prestes a morrer, hein? Tá ligado É Eles estão todos atrás de você, não é, Fax? Então atira neles aí, mano Ah, mano, o míssel não segue, velho Que zoada Vou entrar na estação de novo, Pati Tá, vai lá, vai lá Eles entraram com você Ah, não, saíram, saíram Ai, ai Eles viraram em você, né? Eles saíram puto, velho Eles saíram puto, desafio da morte Caralho, atleta nervosa, Alec Vou sair de novo, vou sair de novo Ah, eu não consegui entrar Caralho, minha vida, velho Agora eu tô saindo pra te vir, caraca Vai na bosta Caralho, que bom Eu tô aqui fora Tô indo, tô indo Vambora Eita, chegou uma nave aqui Não Caralho, eu queria trocar de nave Sai, vamos pra treta Vamos comer esses caras, vai Se não, um deles tá com o pé na cova, velho Morre, desgra Batei um no Paxo Boa, boa, Pati Caralho, meu Paxo Caralho, meu Paxo Caralho, meu Paxo Cara, é muito botão nesse jogo aqui É, já destruí já, peguei a manha É só clicar em cima mesmo Só tem mais, né Tem Tem atrás do seu, Pati Aqui, ó, já dei a volta nos caras, filho Aqui é Patif Skywalker Respeita, fila da puta Aí, aí, aí Fila da puta Explodido, explodido Boa, Patif Boa, Patif Eu consegui acertar melhor agora Naves de ataque derrotadas É isso aí Caraca, agora tamo brabo Minha reputação com os Vikings aumentou, velho Respeita Eita, é treta? É treta Ah, vou pegar Eu sou péssimo, velho Então tá meia vida já Filho, aqui é o... Vamos só o Lotif Aí, tá meia vida já Tá com pé na cola Aí, boa, Patif Eu acho que ele morreu, hein Morreu? É, peguei nove metal, meio monocromático Um heróx Não tem espaço pra nada Cem mil unidades foram acreditadas na sua conta E a nossa reputação com os Vikings aumentou Boa, Nufaxo A gente é caçador no espaço, parça Eu não vou fazer mais nada não Eu vou só ficar matando esses trouxas Tá maluco? Isso que é dinheiro, velho Quer parar aqui? Vamos, vamos Usei Cara, a gente tem que achar os negócios enterrados Tem, tem que achar os negócios enterrados também Ah, gostou de jogar esse jogo, cara É meio gratificante, né? Achei E é bonito pra caraca, velho É, bonito ele é muito Nossa senhora Tá na tempestade, ó Não, é legal, é legal Eu sabia que ele ia ter potencial Que bom, eu fico feliz Ai, ai, aqui também tá cano Planta Ai Ai, eu morri Ah, Nufaxo Ah, mano, não é possível que não dá pra recuperar as coisas, velho Fala, Tiff Fala, tu Tá fazendo? É uma parede mais alta pra colocar esse negócio aqui, ó Entendi Tô recolhendo materiais aqui, carbono Porque o carbono, ele é importante pra construções e energia dos meus equipamentos Espero que vocês gostem da live, beleza, Nufaxo? É sério que tu deixou esse buraco aqui, mané? Que buraco? É sério, mano? Que buraco? É sério, mané? Não, tá perguntando se é sério Não sei, eu não sei nem que buraco que você tá falando Ah, né, velho, eu quase morri por causa do seu buraco, Nufaxo A gente tem que passar o seu espacial agora Deixa eu salvar e a gente vai pra lá, então